Música Segunda conferência de políticas públicas para mulheres acontece neste sábado, dia 12 de setembro, aqui no Cinema Municipal. O tema dessa reunião é mais direitos, participação e poder para as mulheres. O congresso começa a partir das 8 horas da manhã, com o credenciamento dos participantes que chegarem aqui ao Cinema Municipal. Às 9 horas será realizada a abertura oficial e a composição da mesa de autoridades. Em seguida, às 9h30, palestra com a doutora Cláudia e a Patrícia de Luna. Em seguida, às 10h30, será servido um café da manhã para quem estiver participando aqui da ocasião. Em seguida, às 15h para as 11h da manhã, os grupos de trabalho farão uma discussão sobre os eixos, as temáticas que serão abordadas aqui no congresso. Em seguida, ao meio-dia, serão apresentadas propostas de plenário, em plenário. Às 2h da tarde, será o encerramento do evento e serão escolhidos os delegados. Quem quiser participar, é só vir aqui ao Cinema Municipal. A entrada é gratuita. O cinema fica na Praça Barão do Rio Branco, sem número. Bruna Mano, para o JC Informa. Bruna Mano, para o Brasil. 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 Bruna Mano, para o Brasil.